Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E hoje, galerinha, eu convidei a minha amiga Jaqueline pra gente brincar de esconde-esconde aqui no mundo do PKXD. Ela já deve estar chegando aqui na minha casa. Ô, Jaqueline, tô te vendo aí, ó. Oi, Up Boy! Tudo bom com você? Tá, tudo ótimo. Ô, Jaqueline, eu posso te contar um segredo muito importante? Pode. Ó, mas faz o seguinte, ó, fecha os olhos. Hum, fechei. Você tá com o olho fechado? Tô sim. Tem certeza? Não pode abrir, hein? Tá bom. Up Boy? Up Boy? Up Boy? Acorda, Up Boy! Ai, ai. Oi, Jaqueline, você já chegou, é? Sim, o que aconteceu? Ah, eu tava te esperando aqui, eu deitei ali na cama pra descansar um pouquinho, eu acho que eu peguei no sono. Mas você fez uns barulhos estranhos, tipo, hum, 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 não entendi nada. Não, é, é, não, é que, é, eu tava sonhando que eu tava numa fazenda cheia de vaca, eu tinha muita vaca lá, hum, fazendo esses barulhos, acho que foi isso. Que sangue estranho, eu, hein? É, pois é, mas olha só, você tá afim de brincar de esconde-esconde comigo? Sim. Então, eu tô com uma ideia pra gente fazer uma brincadeira de esconde-esconde. A gente vai lá naquela ilha principal do universo PK-XD, e aí primeiro eu vou me esconder, e depois você se esconde, e a gente vê se todo mundo vai conseguir achar todo mundo, e vamos ver quem é que vai ganhar essa brincadeira. Gostei da ideia. E Up Boy, eu tenho uma surpresa pra você. Ah, uma surpresa pra mim? Olha, eu gosto muito de surpresas, hein? Sim, mas você só vai descobrir se você conseguir me achar! E aí, caramba, tomara que eu consiga, porque eu quero muito saber o que é essa surpresa. Vamos lá começar essa brincadeira? Bora lá! Então já vou pulando por aqui, ó. Yuppie! Boa. Bom, Jaqueline, a nossa brincadeira vai ser nessa ilha de cá, onde tem o robozão e todas aquelas construções. Quem for procurar, primeiro vai ter que ficar aqui, ó, bem paradinho, sem ver nada, tá bom? Tudo bem. Então quem é que vai primeiro? Posso ser eu? Sim. Então você bota a carinha aí e não pode me olhar, hein? Tudo bem. Então tá, vou começar aqui, ó. Conta até quando. Hum... Não sei, até 20, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver, ó. Não pode olhar não, Jaqueline, olha pro outro lado, hein? Não tô olhando! Então tá, vamos correr, galera, que eu acho que eu falei pouco tempo, 20 segundos vai ser pouco. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um power-up, que isso aí vai ajudar bastante a gente, ó. Pera aí, ó, já comprei, beleza. E a minha ideia é me esconder em cima, deixa eu ver. Acho que eu vou pra cima do robozão, que é a estrutura mais alta aqui do universo do PK-XD. Só tem que conseguir acertar esse pulo aqui, ó, pra subir nele. Vamos tomar o power-up, beleza. Beleza, é agora, já consigo subir direto aqui. Eita. Opa, aí, beleza, galera, consegui. Aí, caramba, ele tá balançando, quase que eu caí. É difícil chegar nessa parte. Pera aí. Beleza, consegui vir pra cá. E eu tô quase no lugar que eu quero me esconder. Aí, meu Deus, quase que eu caí. Calma aí. Aqui, galera, esse aqui vai ser o cantinho que eu vou me esconder. Tomara que a Jaqueline não me encontre. 18, 19, 20. Pronto ou não, lá vou eu, hein, Pop Boy. Será que ele se meteu aqui debaixo d'água que eu esconder com aquele cabelinho azul? Não, parece que ele não está aqui. Meu Deus, onde será que ele está? Hum, será que ele tá atrás ali do sorvetinho? Pop Boy, eu vou te achar, hein. E... Não, também não tá. Robôzinho, me ajuda, Robôzinho. Onde será que o Pop Boy se escondeu? Hum, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no palco. Também não tem Pop Boy. Atrás do salão de cabeleireiro, também nada. Pop Boy não pode estar dentro de nenhuma construção, não, hein, Pop Boy. Gente, eu não tô conseguindo encontrar o Pop Boy. Me diz aí nos comentários qual é o lugar que vocês acham que é o melhor de todos pra se esconder aqui na ilha do PK-XD. Pode servir de sugestão pra uma próxima brincadeira de esconde-esconde. Ah, eu acho que eu vou pegar um power-up. Ele pode me ajudar. Tive uma ideia. Eu vou subir em cima do Robôzão. Que aí eu consigo ver lá do alto toda a ilha pra poder achar o Pop Boy, hein. Hum, pronto. Vou aqui... Ih, eu tava vindo procurar no alto do Robôzão. Olha quem eu encontrei. Boa, Jaqueline, conseguiu me achar, hein. Eu tava bem escondido aqui, mas até que você achou rápido. Pois é, eu tava vindo subir aqui, olha, no alto do Robôzão, pra ver a vista. Ah. E aí eu te encontrei. Acabou me encontrando, deu sorte. Pois é. Agora vai ser a minha vez de ficar esperando enquanto você se esconde, tá bom? Tá bom. Bom, deixa eu botar minha cara aqui, ó. Vai lá que eu vou contando, hein. Não vai espiar, hein, Pop Boy. Não, eu não tô olhando, não. Os amiguinhos tão conferindo aqui, ó. Vou começar a contar. Um, dois, três, quatro, dezoito, dezenove e vinte. Lá vou eu. Galera, tomara que eu consiga encontrar Jaqueline bem rápido. Ela tinha dito que vai ter uma surpresa pra mim. Eu tô muito ansioso. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é comprar um Power Up. Porque se a gente precisar pular em algum lugar alto, já tá garantido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa parte aqui das frutas. Já que ela se escondeu aqui. Aqui tem uns lugares interessantes, ó. Ó, aqui atrás não tem ninguém. Vamos ver do lado de cá. Aqui também não. Ei, caramba. Vai ser difícil achar a Jaqueline. Ela é muito esperta. Deixa eu ver aqui. Tá na escola. Eu vou passar por trás da escola, hein. Tá, não tem ninguém aqui atrás da escola. Bom, aqui tá o robozão. Será que ela se esconderia no robozão? Eu já fui no robozão, né. Mas vamos dar uma olhadinha rápida ali. Só pra ter certeza. Ai, caramba. Tô ficando preso aqui. Pronto. Eu vou passar por trás do robozão. E vamos olhando pra cima também, hein. Ó, tem o outro braço. Tá. Aqui a princípio ela não tá. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é a barbearia, né. Aqui não tem muito lugar pra se esconder. Só se ela estivesse lá em cima. Mas olhando daqui não parece que tá, não. Vamos ver no palco. Talvez atrás do palco, galera. Não tem ninguém aqui. Ai, meu Deus. Eu tô rodando o mapa todo e não tô encontrando a Jaqueline. Será que tá aqui atrás dessa parte de grama? Acho que não, né. É, não tem ninguém aqui. Então, pera. Ah, praia. A Jaqueline gosta muito de praia. Às vezes ela afundou, ó. E tá nadando aqui afundada. Ai, meu Deus. Não tem ninguém. Ferrou, galera. Eu não vou ganhar minha surpresa. Pera aí. Vamos nessa parte central aqui, ó. Aqui no meio. Acho que não tem ninguém. Pet Shop. Vamos ver o Pet Shop. Vou rodar aqui por trás. Ai, não. Não tô encontrando. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tomar o Power Up e vou começar a pular pra ver se ela tá em algum lugar mais alto, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Nesse unicórnio. Será que dá? Ai, quase consegui. Agora foi. Opa! Eu acho que eu vi alguma coisa ali. Gente, vocês tão vendo? Ali, gente. A Jaqueline tá ali. Calma, eu tô ficando preso aqui, ó. Aê! Encontrei você, Jaqueline. Você me achou, Pip-Boy. Caramba, esse esconderijo tava muito bom. Super escondido. Eu adoro me esconder aqui. Mandou muito bem. Ô, Jaqueline, agora tem uma coisa. Você falou que se eu te encontrasse ia ter uma surpresa. E eu vou querer saber o que que é. Olha, eu vou te falar que a gente tá no lugar certo. Porque minha surpresa super combina com o Pet Shop. Ah, então eu vou querer saber o que é. Só que antes eu vou pedir pros nossos amiguinhos deixarem um like nesse vídeo. Esse like ajuda muito a divulgar o nosso canal aqui no YouTube, né? É isso mesmo, galerinha. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal do Up Boy, hein? Isso, no canal do Up Boy e no canal da Jaqueline também, né? Obrigada, Up Boy. Up Boy, agora sim chegou o grande momento de eu saber qual vai ser a surpresa que a Jaqueline preparou pra mim. Up Boy, você vai precisar fechar os olhos. Eita, caramba. Tá bom, tô virado pra cá, ó. Fechei meus olhinhos. Então, ó, vou preparar a minha surpresa. Ai, o que será? O que será? Eu tô muito ansioso. Em um, dois, três e já. Pode olhar, Up Boy. Ué, o que que tem aí? Deixa eu ver. Olha, é um pet com meu nome. Isso mesmo. Ai, Jaqueline, muito obrigado. Nada, Up Boy, você merece. Que homenagem linda. Galera, agora eu fiquei muito feliz. A Jaqueline tem um pet com meu nome. E olha só, parece que é um tubarão. É isso mesmo, ele combina com o seu cabelinho azul. É isso mesmo, a mesma cor e tem esse cabelinho arrepiado aí. Ah, galera, eu adorei. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau.